Hoje a nossa equipe de reportagem veio ao setor Goiânia Parque Sul em Aparecida. Essa aqui é a Avenida C7, local de muitos crimes, muitos assaltos que aconteciam até bem pouco tempo atrás. Mas de aproximadamente um mês pra cá, esses casos desapareceram. O Rodrigo, junto com outros moradores aqui do setor, construíram, dá só uma olhada, esta base de apoio policial. Rodrigo, explica pra gente o que é essa base e o que funciona aqui. Essa base é pra dar apoio à polícia, aos policiais que trabalham na região, que às vezes não tem onde estar usando um banheiro, não tem onde tomar uma água gelada. Então a gente resolveu montar aqui pra dar esse apoio pra eles. E a cada vez que eles passam aqui pra tomar um cafezinho, uma água gelada ou algo, o bandido que passa na rua vê aquela viatura e acaba saindo do local, né? E não volta mais. E avisa os outros bandidos que no setor tem policiamento. E aí sempre tem viatura, sempre tem polícia passando por aqui? Todos os dias tem viatura aqui no setor, todos os dias tem viatura passando aqui, para, nem que seja um pouquinho, mas para aqui. E esse pouquinho é importante pra gente. E aí vocês construíram essa base com apoio da própria população. Tudo de forma voluntária. Isso, positivo. E uma base que foi de grande importância pro setor, né? Não só pro setor aqui, também pros bairros vizinhos também, né? A gente já nota aí uma grande diferença, a partir do funcionamento pra cá. E que seja voltado aí pra segurança, com certeza é muito bem-vindo. Inclusive a base, ela fica aberta o dia todo, com a presença de policial ou não. Sempre tem um morador aqui do setor, um morador do bairro, pra dar apoio aos policiais. Vocês fazem um revezamento, tem uma escala aqui. Tudo organizado. A minha escala é segunda-feira, às seis da tarde, até dez horas da noite. Eu que fico aqui. Ele sai o assunto. Voluntariamente, agradeço pela ideia dele, que tá beneficiando todo o bairro. E 90% já resolveu muitas coisas. Só das viaturas passaram. Os assaltos aqui eram frequentes. A gente vai conversar agora com duas moradoras. Todas elas já sofreram assaltos algumas vezes, né? A Cíntia foi assaltada uma vez e abordada numa segunda tentativa aí de assalto, poucos dias depois. Sim, eu fui assaltada, eu fui abordada, levando meus meninos pra escola, às sete horas da manhã. Foi constrangedor, porque meus filhos ficaram parados me olhando, sendo assaltada. E, graças a Deus, na hora, foi uma coisa rápida, não levou nada, né? Ele foi, como viu, que não tinha nada, então não levou. Aqui, fui assaltada aqui na frente. Agora aqui, não passou nem um mês, fui assaltada de novo e levou. Já a Jéssica, também tem muita história pra contar. Foram, pelo menos, dez assaltos, não é isso? Sim. Como eu tenho uma rotina, né? Chego em casa muito tarde, meia-noite, aí já é sinal pros ladrões, né? Eles sempre ficam de marcação esperando o ônibus, sempre ficam escondidos, mas, graças a Deus, tá melhorando, né? Quer dizer, descia do ônibus aqui e era assaltado? Tinha vez que eles paravam o ônibus e assaltavam. Já levaram o que de você? Já levou celular, dinheiro, documento, compras, porque às vezes a gente traz coisas pros meninos, né? É muito constrangedor, você fica com medo de sair de casa, de ir trabalhar, é muito triste, né? Vamos chegar aqui, Marcos, pra gente mostrar como é que funciona. Vamos lá, Rodrigo, pra mostrar pra gente aqui, pro pessoal de casa, o que tem aqui dentro, né? Todo o aparato que vocês montaram pra dar apoio aos policiais que atuam aqui na região. É, aqui a gente tem um banheiro que eles podem usar à vontade, colocamos uma geladeira, né? Um computador com internet, se você quiser usar pra fazer um raio, alguma coisa, pode usar. Uma televisãozinha que às vezes o cara vai, enquanto um parceiro faz um raio, aí o outro pode assistir uma televisão. Um lanchezinho que é doado pela própria população também, pra manter, né? Tem uma aguinha gelada, um cafezinho sempre quentinho, né? E no mais, aí o que for precisando, a gente vai adaptando também a mais. Você tem até um sofá, uma cadeira mais confortável, se o policial quiser descansar um pouquinho também? Isso, material didático, aqui que eles precisarem, tem aí a vontade pra eles, pode usar à vontade, né? E do lado de lá tem até um banho ódumbo, né? Se quiser também tomar um banho rápido aí, também pode, é à vontade. Aqui a casa é pra eles mesmo. E agora, quero saber o seguinte, o que os policiais acharam de toda essa estrutura? Bom, eles gostaram, né? Acharam, assim, no começo meio estranho, porque ninguém nunca tinha feito isso, né? E eles gostaram bem e estão usando, estão contentes, né? Os que passam aqui, alguns passam estranho, outros vêm, né? E descem, os que estão conhecendo, estão voltando. Os que descem aqui, conhecem, sempre voltam, porque é uma coisa feita de coração mesmo. Aqui, ó, tem uma geladeira com água, tem aqui biscoito, enfim, uma aguinha gelada pros policiais. Aqui, olha, tem um lanche, tem um doce, tem biscoitos, tem um café quentinho também, uma televisão e uma estrutura ali com computador também, internet disponível, para que os policiais possam registrar as ocorrências. Uma iniciativa dos próprios moradores, mas que pode servir de exemplo para vários outros bairros aqui do nosso estado. Obrigado. Obrigado.